O CGP-011 está no QTH aí, sai da frente. O usuário entrou o seu canal. Ah caramba, não tem mais. Tem mais lá. Tem mais no finalzinho. Minucião. Do correio roubado em perseguição. New? New. Veículo roubado? Positivo. Positivamente vai dar acompanhamento. Boa, boa. Meu carinha corre mais do que o do chinelo. Vai estilo. Toca, toca estilo. Toca é rio estilo. O copão pagou? É acompanhamento. O estilo encostar no QTH já. Passar pro copão já. Tem Karate? Positivo. Positivo. É para o 0-4. Positivo. Positivo. Pegou a roda na guia. No meio fio. Na próxima será? Vai, vai, vai. Presente do do chinelo. Tchino. O chefe do barco. Tá com o fuzil aí? Copão, com a Z7-0 copia. Gira aí. Copão, com a viatura copiana Z7-0. Agora 25... Tá aqui na frente... No NEC aí, ó. É no sangue aqui? É, Pinot? É, positivo. Positivo... Vai, esse carro aqui... Positivo, é esse carro aqui, ó. Positivo, vem de frente, copão. É um round de placa, dois malas, copão. Entrou no túnel copão, ta ai no sentido... Túnel Vai sair do túnel copão, vai cair lixão Chinora comeu ao chefe Lixão copão, lixão copão, brevidade hein Já bateu dois veículos ateais ai, cautela viagem Dois indivíduos copão, dá um apoio ai Tá ai do túnel, ta pegando a via expressa agora copão, ta subindo a via expressa aqui ó Pega, 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 joga, roda Steve Vai entrar no segundo túnel copão Não havia tudo pra fazer C Curou o pneu, vai só espera bater Steve, segura, segura Steve, segura, espera ele bater Vai bater agora hein, agora hein Vai na curva ali ó Agora, bateu Caraca Fecha, fecha Nossa, nossa velho Segura, deixa ele ir, deixa ele ir que ele vai bater Pegou, pegou, pegou a outra Foi por cima copão, pegou o pneu não copão Ele vai bater Que ele vai bater Vai 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 vai, desce 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 Perdeu ladrão, perdeu 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 Um óbvio Um óbvio Você deita Vai Joe, na moral Na moral Joe Beleza Seu cu Ameada ali Ai ta na frente eu desci Ai ta na frente eu desci Um Teáfico na rede ai Ali na Frankfurt Outra viatura ai, vai pôr ela no Teáfico lá Positivo, vai no... Nossa, eu to com o veiculo roubado também Lá na Frankfurt, que é sério ou viatura? Que é sério É... A 011 ai Vai fazer um acompanhamento num FUTO positivo Acabou de ser tomado pela... Pela área, ta vindo aqui ó Subiu Mas a 070 vai apoiar os senhores Depois a gente encosta lá no Teáfico Subiu ali na próxima Ele viu a viatura e subiu? Positivo Positivo Pegou rodovia A viatura que vinha ai a outra Vem com o... Cacirene desligada pro indivíduo não... Parar de pinotear Positivo Primeira pessoa, é difícil de jogar GTA IV hein Entrou na cidade Puta merda Xinhora, vai informando ai, positivo Positivo, ta no visual hein FUTO vermelho FUTO vermelho, que é sério FUTO vermelho, que é sério Bateu, parece que bateu esse tipo Bateu, bateu, bateu FUTO azul, FUTO azul Bateu hein Tenta abordar Vai formando Vai 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 Desce Desce Tá na mão, tá na mão aqui Indivíduo na mão É bota a mão na cabeça ai Tá na mão Tá na mão TK-S 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 Alguém leva o carro dele ai pra... pra DP Deixa eu ver uma DP aqui próximo TK-S É puxar Eu puxo Segue o Tinex aí Minha câmera de primeira pessoa tá virando sozinha, bumbô Viu só o que eu vi Eu vi Putz cara, a testura do mapa sumiu aqui Vou esperar vocês ouvirem Ô bora no tráfico Vamos lá Veículo recuperado Veículo recuperado Veículo recuperado aí Foi em apoio aí Viatura de polícia militar Fazer um Cara, aí é bonito Fazer uma preenção aí Tu tá sem viatura pra mim Uma boca de fumo Positivo É Já temos aí denúncia de África no local Temos o flagrante Temos o flagrante já, positivo É, a viatura vai chegar Por gentileza E fazer o cerco por trás Apoio aí É, a viatura Desse viu É, informando aí Quando vai com sirene mesmo Vamo apagar aqui Vamo apagar aqui ó Tão logo aqui na Eles tão logo aqui na Uma subida aqui ó É Vamo lá na esquina Guarda um pouco Eu vou fazer o cerco ali por trás Aqui Steve, será que a viatura entra? Na esquina Na esquina Com a blusa de manga comprida Aparentemente Meio vermelha Positivo Fica aí Steve Tá bem lá na esquina Vamo lá Bem na esquina Vou dar a volta aqui no quarteirão Positivo? Altela que tem um escopo aqui Vamo alugar Vamo Encosta 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 Perdeu mano Larga Pô na cabeça Outro correu, outro correu Pô na cabeça, spinote Fuzil Parou, 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 parou Parou Isso, na moral Na moral Um já foi Se você vacilar vai ser o próximo Na moral Joe Mão na cabeça Fica